Oi, eu sou a Ana Carla, sou consultora em desenvolvimento territorial, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e vou apresentar aqui um pouco de uma pesquisa que eu fiz na França, na Índia e no Brasil sobre redes de sementes nativas, agroecológicas e é uma boa experiência de cooperação Sul-Sul e também abre uma possibilidade de formação de redes e de cooperação triangular desses países que eu visitei. Então, no caso, os casos que eu relaciono aqui é o Movimento Camponês Popular, é uma rede que existe em Goiás, em Sergipe, na Bahia, no Piauí que trabalha com camponeses dessas regiões, trabalhando muito na autonomia e na melhoria da qualidade de vida deles. Então é feito todo um trabalho de melhoramento participativo das variedades, principalmente o milho, que é um dos produtos chaves, o produto destaque para eles, porque, enfim, o milho tem uma múltipla função de não só alimentar as pessoas, mas também alimentar os animais. E o segundo movimento que eu avaliei foi o movimento da Navdânia, que é uma rede que tem na Índia. Então, é uma rede que tem uma atuação de muito tempo, desde 1987 e ali já tem mais de 120 bancos de sementes comunitários formados por, enfim, agricultores camponeses dessas regiões, das regiões dos estados ali da Índia e acaba servindo como um hub de aprendizagem para qualquer pessoa do mundo que quiser entender melhor a agroecologia, quiser entender melhor a recuperação das sementes, a importância da soberania de sementes para a soberania alimentar, a Navdânia é um bom exemplo. Então é uma rede não só dentro do país, mas é uma rede que também se articula mundialmente. E a rede de sementes camponesas, que fica na França, ali tem mais ou menos uns 100 membros, é uma experiência bem interessante porque é uma rede que congrega associações e cooperativas de agricultores e o início dessa rede foi bem interessante porque para pensar nos bancos de sementes deles, no caso eles chamam as casas de sementes, eles foram aprender com os países do sul, no caso foram aprender com o Rio Grande do Sul e com outros países da América Latina como fazer todo esse processo de restauração, conservação e distribuição de sementes. Então é um bom exemplo de como é que os países, como é chamado dentro da OIT do Norte, conseguem aprender com o sul, porque é um conhecimento tradicional muito desenvolvido nesses países do sul. Então eles continuam esse diálogo com o Brasil, porque um dos pesquisadores brasileiros que deu suporte para a rede francesa, continua atuando com eles nesse processo e também dá o suporte para o movimento camponês popular, que continua, enfim, a trabalhar com o melhoramento das sementes não só de milho, mas também estão trabalhando com feijão e também recuperando e trabalhando com as sementes de hortaliças. Então, assim, existe um ator que ainda circula nessa rede, fazendo todo esse processo de cooperação. Então, assim, isso abre possibilidade para se pensar para a agricultura sustentável, como é que a gente consegue fortalecer e desenvolver capacidades para restaurar um conhecimento que foi perdido, esse conhecimento em técnicas agroecológicas, em técnicas para melhoramento das sementes nativas e que a semente é o início da cadeia alimentar. Então, quando se pensa em agricultura, tem que se pensar na semente também.